Na verdade, cada função é fundamental para que a eleição comece e termine bem. E o administrador não é diferente, né? Sem ele, por quê? O presidente está dentro da sala, o mesário, o secretário, mas o administrador está ali fora, ele está vendo como um tudo, como tudo está acontecendo. Se tem um idoso que está na fila e não entrou como preferencial, ou aquele eleitor que está há algum tempo sem votar e não lembra mais onde vota, e a gente liga também para o cartório para saber se mudou, e a gente fica naquela adrenalina, tem que ligar logo para poder dar tempo dele votar, se foi em outra sessão. Então, assim, eu acho que para a eleição correr bem, tranquila, organizada, o administrador é fundamental. Legenda por Sônia Ruberti